Fala aí pessoal, tudo igual com vocês? Aqui quem tá falando é o Victor e bom pessoal, estamos aqui pra finalmente voltar com a nossa série de Pokémon SoulSilver e finalizar ela. E bom pessoal, como vocês já devem ter percebido, eu fiquei duas semanas fora por problemas e tal, mas vamos ignorar isso porque eu sempre peço desculpa toda vez que eu falto, então vou parar com um pouco essa mania. Então pessoal, voltamos aqui com a nossa série de Pokémon SoulSilver e uma das coisas que provavelmente vocês já devem ter visto no episódio é que a gente vai enfrentar dois dinas hoje, um de veneno e o outro de planta, então vamos lá né. Ah, e uma coisa que eu acabei fazendo em off nessas duas semanas, que é trocar um pouquinho mais a nossa equipe, que primeiramente a gente tá aqui com o nosso Gyarados e tá aqui normal ele, agora eu adicionei o nosso Lug, eu não sei se eu falei isso no vídeo passado, eu não tô lembrando porque já faz muito tempo que eu gravei, então né. Nosso Lug tá nível 61, nosso lugar é do 57 e eu adicionei o nosso Tyranitar que eu capturei lá na Safari Zone, como vocês podem ver aqui, level 17 e tal Safari Zone e essa nature dele que né, ela até que é boa, mas ok. Esse aqui é o moveset dele, o moveset dele, o Thunder Crunch, o Earthquake e o Stone Edge, que é bom, tá aqui o nosso Skorita com nível 60 e eu adicionei o nosso Dratini que eu quero, eu adicionei o Dragonite também, mas eu fiquei com preguiça de upar ele, então eu deixei ele meio que pra lá depois e o nosso querido filhão, aguentei. E bom, como você deve ter visto aí no título, hoje a gente vai enfrentar o ginásio da Jasmine, se não me engano, tô lembrando agora, e a filha do Koda, que é o ginásio do tipo, como é que se diz? O ginásio do tipo Veneno nesse vídeo aqui, hoje a gente vai enfrentar o ginásio tipo Planta e Veneno, e pessoal, a gente vai um chiadinho, é só o vento assim que tá batendo nas telhas, então tá ventando muito esses dias pra cá, então ignora esse chiadinho aí que tem no fundo do vídeo. Bom, eu vou deixar o Garydus aqui porque ele não vai ser lá tão importante assim, nessa luta aqui desse ginásio, e bom, eu decidi modificar um pouco porque como sempre eu já fiquei um pouco entediado pra gravar esse vídeo aqui, esse aqui foi até outros Larvita que eu peguei durante, eu não sei se eu falei isso no vídeo passado, mas eu acho que eu falei, corta essa parte aqui do vídeo. Eu não tô lembrado, mas eu acho que eu falei do nosso Larvita, eu já tava até com Larvita se não me engano, então, né, eu tô meio esquecido esses tempos, porque eu fiquei duas semanas sem gravar, então, eu não lembro exatamente aonde foi que a gente parou, mas eu lembro que a gente parou em alguma parte desse tipo assim. E bom, eu não tô lembrado agora 100%, mas eu acho que eu, como é que você diz? Eu acho que eu enfrentei já todo o ginásio da Jasmine, eu também já explorei essa idade, agora eu tô esquecido agora se eu enfrentei todo o ginásio dela, ou se eu deixei mais alguma coisa. Eu não tô lembrado exatamente, mas eu acho que eu não enfrentei, na verdade eu tô meio esquecido agora. Bom, vamos lá, cara, eu acho que eu não enfrentei, velho, eu acho que eu não cheguei a enfrentar. Vou até acelerar aqui um pouquinho, bora ver aqui se eu cheguei a enfrentar. Ô caramba, onde é que é essa porra? Ah, aqui, ó. E vai, não, eu não enfrentei o ginásio dela. Ou seja, pelo menos vai ter alguma coisinha pra gente fazer aqui, né? Tá, Flamethrower e... Crunch? Bom, pelo menos eu entrei e vai se dar bem nesse ginásio aqui, porque, né, nossa tarefa é nitar também, velho. Cara, essa semana toda que eu passo aí pra... Olha! Pelo menos isso, né? Eu não lembro qual é o nível que o Coizuupa... Como é que se diz? Ué, não é por aqui, não? Ah, não, é aqui, ó. Vai aqui, vai aqui. Eu não lembro qual é o nível que o Tyranita... Não, o Tyranita não, o Dratini evoluiu, assim, 100%. Mas eu acredito que seja mais ou menos na faixa do Tyranita também, nível 50, nível 40, por aí, nessa faixa mais ou menos aí. É porque eu fiquei com preguiça de pesquisar e também me deu uma preguiça de treinar, velho, ele todo. Aí eu, tipo assim, não, deixa quieto, deixa pra lá. Me perdoe se eu tiver com uma voz meio de sono, meio lenta, assim. É que realmente eu tô bem destreinado, assim, pra gravar, então... A narração fica um pouco coisada. Fica um pouco, como é que se diz? Lenta e fraca. É, agora não lembro desse bicho aqui, não, velho. E, bom, pessoal, uma coisa que, tipo assim, eu volto às minhas aulas, eu tô com preguiça, então mais uma desculpinha pra eu meter aqui no vídeo e dizer porque eu não tava tendo vídeo essa semana. Mas, bom, cara, uma coisa que eu tô querendo fazer muito, é que, tipo assim, depois que eu terminar a série de FireRed, não é nenhuma série que eu vou fazer. É um tipo de vídeo que eu quero testar aqui no canal. Se vai dar bom ou não. Mas, mano, é um, tipo assim, eu tô querendo muito fazer esse tipo de vídeo, que é com dois jogos, Don't Starve e Star The Valley. Que é o quê? É... Um vídeo de 100 dias. É uma coisa que eu não queria falar agora, mas deixa quieto, eu vou falar mesmo assim. Que é um vídeo de 100 dias, assim. Porque, tipo assim, Don't Starve e Star The Valley, eles se encaixam muito bem nesse estilo de vídeo. Ou seja, cara, mano, dá muito certo. Porque, tipo assim, querendo ou não, eles têm contador de dias automaticamente, esses jogos. Ou seja, facilita um pouco a minha vida. E também, que eu não vi ainda, é, muita gente fazendo vídeo desse tipo. Aí, mano, tipo assim, é uma oportunidade pra mim fazer esse tipo de vídeo. Ainda mais com... Nossa Senhora! Ainda mais com... Tipo assim, a primeira vez que eu vou fazer... Também, eu tinha uma série de Star The Valley, só que eu parei com ela por conta de... Por conta de coisa mesmo. Como é que se diz? É... Por causa que eu fiquei desmotivado, eu não queria mais gravar, eu também não tava conseguindo me organizar direito. Por conta que eu tava com duas séries já, é... fazendo duas séries. Que era, qual era mesmo? A de Dandara. Aí, eu... Parei a de Star The Valley pra focar só na de Dandara. Aí, depois que eu terminei a de Dandara, eu comecei a de Sordigo e eu meio que deixei a de Star The Valley pra lá. Então, meio que pra mim, tipo assim... Eu vou recomeçar uma série de Star The Valley meio que do zero, entre aspas. Que é pra mim poder... Que é pra mim poder meio que fechar a nossa... Mas eu não vou, eu não vou recomeçar... Tipo assim, eu não vou pegar do ponto que a gente parou da nossa série lá de... Star The Valley. Eu vou pegar, eu vou fazer totalmente um save novo, novo mapa. E eu acho que eu vou fazer primeiro de Star The Valley e depois eu vou fazer de... Coisa, como é que é? Eu vou fazer de Dandara depois. Porque, mano, Dandara é um jogo muito bom que eu jogo. Que eu gosto, na verdade. E, mano, tipo assim... Como é que se diz? Eu não vi ninguém ainda fazendo. Ou seja, é uma oportunidade muito boa pra mim. Porque se der certo, cara... Cara, vai ser uma oportunidade ótima pra mim. Ok? Eu ganhei alguma coisa aqui com o senhorzinho. Mas, bom, cara. E, tipo assim... É... Depois, eu quero terminar... Por isso que eu tô ruxando. Isso é um dos motivos de eu estar ruxando a nossa série de coisa. De Pokémon Seu Silva também. Porque ela já tá no finalzinho mesmo. Tipo assim, depois que eu enfrentar a Elite Four mais uma vez. A próxima coisa que eu vou fazer vai ser... Deixa eu até desacelerar aqui porque essa parte que é bem legal. Vai ser esse vídeo de 100 dias. E se der muito certo, eu posso até trazer uma série. Porque tem muitos jogos, tipo assim, de Minecraft, cara. Que trazem esse tipo de jogo. Eu já enfrentei todo mundo aqui também, tá? Então, não precisa se preocupar com isso. Aí, tipo assim, mano. Trazer esse vídeo de 100 dias de um jogo diferente, cara. Pode ser muito bom. Tanto pra comunidade, assim, que gosta desse tipo de vídeo. Tanto pra... Tipo assim... Pra mim, que eu posso crescer o meu canal agora com esse tipo de vídeo, mano. E, cara, tipo... Eu não tenho nada... Eu não tenho muita coisa a perder. Ou seja... Cara, pra mim tá de boa. Não faz tanta diferença, assim. Se o vídeo der certo ou não. Então, cara. Pra mim tá bem de boa eu fazer esse tipo de vídeo. De 100 dias. Aí, por isso... Esse é o motivo que eu não queria falar exatamente. Por que que... Eu tava querendo ruxar... A nossa... A minha série de Pokémon Sou Seu. Porque meio que era um segredinho meu. Então... Deixa quieto o segredinho, né? Meio que eu caguei agora, por segredo. Mas, bom. Agora... Vamos voltar aqui o jogo. Que agora a gente vai enfrentar... A nossa... Líder do ginásio do tipo... Eita, pega. A líder do ginásio do tipo coisa. Tem que passar por aqui. Ué. Ah, dá pra passar por tudo. Pera aí, não. Eu vou enfrentar tudo. Pera aí. Eu quero tirar uma thumbnail. Porque já que elas não se incomodam. Nossa, eu acho que dá pra tirar uma thumbnail muito legal dessa daqui. Ô, meu. Aí, ó. Mas, beleza. Eu acho que eu vou enfrentar todo mundo. Não sei se eu vou enfrentar todo mundo. O vídeo tá com 12 minutos. Então... Né? Ah, que sei lá. Acho que vamos... Enfrentar logo a Jasmine de cara logo. Mesmo que as... As personagens lá não se incomodem. Vamos enfrentar logo a Jasmine. Porque a gente ainda tem que ir pra um lugarzinho ainda. Em específico. Que é a Lavander. Eu vou encerrar esse vídeo lá em Lavander. Porque já vai deixar... Meio que pronto, assim. Pra mim enfrentar. Enfrentar não. A gente... No próximo vídeo a gente vai a parcialidade do Brock. E também... A gente vai enfrentar... A gente vai acordar os novos. Ou seja... Bem daorinha. E também logo pra gente... Né? Como eu tava dizendo. Rushar mais a sério. E mano. Simplesmente em 10 minutos eu acabei com... Dois ginásios. E só acontei. O que né? Xuxu beleza. E o nosso Dreatine. E a nossa Matilda só. Ó. Com a Tail. Hum. E eu acho que eu vou usar, sim. O Dreatine. Da próxima vez que eu... For enfrentar a Elite 4 também. Também eu vou ter que treinar bastante. Depois que a gente enfrentar a Elite 4. É. Depois que a gente enfrentar a Elite 4. A gente vai... Como é que se diz? A gente vai enfrentar o Red. Pra ser o último episódio da nossa série. E também. Uma coisa que me desmotivou até que bastante. Foi o fato do... Da série de Pokémon Solstil. Ter dado uma caidinha também. Então meio que né. Mas bom. Agora pra fechar. Só mostrando aqui um pouquinho a cidade. Ah. Pra quem se lembra do FireRed. Aqui tinha bastante Pokémon. Preso assim. Que era meio que um zoológico aqui. Aí eles tiraram daqui. Botaram algumas florzinhas. Tiraram daqui tudo. E bom. É isso. E agora. Como a Safari Zone é em outro canto. Então pelo menos a desse jogo que é no outro canto. Aqui é outro lugar. Que eu não sei o que que... Bulhufo acho que é. Mas eu já vim aqui. Então beleza. Não precisa incomodar muito com isso. Aqui eu já enfrentei todo mundo. Então não precisa de tanta coisa assim. Vou até desacelerar um pouquinho. Porque não precisa me preocupar muito. Porque eu já enfrentei basicamente todo mundo. Então tá bem de boa. Eu acho que eu só não fiz uma coisa. Pera aí. Deixa eu ver se eu fiz mesmo. Aí ó. Falando. Eu não ativei o evento do Suicune. Que eu acho que se a gente for lá pra cidade da Misty agora. A gente vai poder capturar ele. Ou seja. Talvez. Talvez. No próximo vídeo. Além de capturar o Snorx. E ir pra cidade do Brock. Eu capture também. O Suicune. Eu acho que eu vou fazer isso. Porque eu não sei 100% se. Desculpa. Acho que eu bati no microfone agora. Sem querer ir. Derrubar captar no áudio. Mas. Tipo assim. Eu acho que vai dar pra gente capturar o Suicune. Conta bem no próximo episódio. Ou seja. Vai ser um vídeo meio que de capturas. No próximo vídeo. Então né. Mais uma coisinha pra gente completar logo na sua série também. Ah. E uma coisa que eu fiz em off também. Que eu não contei. Desculpe pelo estalo que foi da geladeira aqui ó. Da minha geladeira aqui da cozinha. Mas. Eu capturei. O Raikou em off. É literalmente a mesma coisa. É capturar o Raikou. E capturar. O Entei. Ou seja. Não tem muito mistério. Você usa o router lá. Aqui ó. Falando. Eu capturei o Entei em off. Ou seja. É a mesma coisa. Eu capturei o Raikou na verdade. O Bench V acabou. E eu fui participar do vídeo. Tá participando de novo. Mas bom. É. Como eu tava falando. Olha o Bench V de novo. Aí. É a mesma coisa. Pra capturar o Entei. Então. Não tem muito segredo. Eu já fiz um vídeo. Capturando o Entei. Então. Não precisa muito de. Nossa. Como foi que você fez isso. Não sei o que. Não cara. Só vai assistir meu vídeo lá. Não é lá muito difícil. Sabe. Eu que cometi alguns vacilos. No iniciozinho. Então. Realmente. Eu vacilei algumas coisas. Mas tirando isso. Tá bem de boa. Tá com 15 minutos de vídeo. A gente só vai pegar mais uma coisinha. Aqui na cidade de Lavander. E depois. No próximo vídeo. A gente vai prosseguir. Mas. Esse vídeo. Basicamente. Eu vou encerrar ele por aqui. Bora lá. Piaq. Eu nem lembrava dessa parte. Cara. Aí eu fui lembrar. Eu fui. Rever alguma série de Pokémon SoulSilver. Do Stark. Pra me poder gravar o vídeo. Pra me lembrar o que eu ia fazer. Aí. Eu. Eu vi ele fazendo isso aqui. Ele conversando com o cara. Da rádio. Tal. 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 Aí. Ele vai fazer uma melhoria. Na nossa Poké agenda. Que. Ele vai dar meio que a frequência. De rádio. Pra gente. Pra gente poder acordar o Snorx. Tanto que. Eu acho que. Deixa eu ver aqui. Acho que agora. Aí. A frequência de rádio. Aí. Eu acho que aqui. É. Poké flauta. Não sei se vai dar pra ouvir no vídeo. Eu acho que eu vou aumentar o vídeo. Nessa parte agora. Pronto. Acho que ele deu pra vocês ouvirem. Mas. Ué. Mas. Deixa quieto. Agora sim. A gente vai poder. Acordar o Snorx. Lá. Perto de Pilter. Se não me engano. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aqui é pra cidade de Dubrock. Então. Nesse caminho aqui. Que vai estar o Snorx. Que ele vai estar tampando a cidade de Diglett. A passagem dos Diglett. Na verdade. Mas. Bom pessoal. Depois de muito tempo. Voltamos né. Então pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Cara. Poder deixar o like. Se inscrever. E compartilhar. Você vai estar me ajudando bastante. E o BenTV. Tá participando. No fundo aí do vídeo. Com certeza. Dá dano pra escutar ele. Mas. Muito obrigado. A todo mundo que assistiu. Até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E. Até o próximo vídeo. E desculpa pelo desânimo. Tá bom. E. Tchau.